Por que? E a dona mesa tem quatro pés Se ela não sai do lugar E se a cebola tem cabeça Por que não para e pensar Que graça tem fazer alguém chorar? Por que? Por que? Tanto por que? Não me pergunte, eu não consigo responder Por que? Por que? Tanto por que? Vou perguntar até você me responder Por que? Por que? E já que falam que o fogão tem tanta boca Por que? Não usa uma pro bombeiro chamar Se o alho tem tanto dentinho Por que ninguém levou o coitadinho No dentista pra tratar Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que fazer alguém chorar? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Aí!